Bom, galerinha, vocês pediram o Rusar Feminis do PEN, então, tamo aqui o Rusar Feminis do PEN, galera, então, mano, vamos deixar o like, mano, vamos fazer uma aposta aqui, galera, esse vídeo pega 3 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo, a gente vai mostrar o filho e tudo mais, tá, mano, deixa o like aí no vídeo que é nóis, demorou, galera, e, bom, galerinha, eu vou mandar, no próximo vídeo de Boruto, eu vou mandar salve, mano, pra alguma galerinha que, mano, compartilhar o primeiro link da descrição, velho, é uma onga, Uma onga que ajuda crianças necessitadas, tá ligado, galera, e, mano, eu tô pedindo ajuda de vocês pra compartilhar, mano, então, quem compartilhar, vou estar selecionando algumas pessoas pra mandar salve, então, mano, entra no primeiro link da descrição, compartilha no seu Facebook, mano, é, pode dar umas crianças carentes, mano, e nada mais justo do que ser um Rusar Feminis do PEN, né, mano, porque ele foi uma criança meio que carente, meio necessitada, tá ligado, então, velho, entra embaixo, compartilha aqui, e manda lá vir pelo Wolf, que é nóis, demorou, galerinha, então, eu conto com todo mundo lá compartilhando, e quem compartilhar, vou mandar salve no próximo vídeo de Boruto, Boruto, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, por que que ele quis pôr logo o Tibi? Ah, eu queria colocar outro nome, sei lá, tipo, biscoito, sei lá, mas não, tive que pôr o pai Tibi, tinha que colocar Tibi, mas eu vou lá falar com meu pai, tá, Tibi, fica aí, eu te amo, Tibi, ai, meu Deus do céu, ai, é muito legal, meu cachorrinho! Cadê meu pai? Ah, oi, filho! Ô, pai, uma pergunta! Hã? Duas perguntas na verdade! Por que que você colocou Tibi de nome do meu cachorrinho? É meu cachorrinho! Ah, mas, você não precisa saber disso, não, é coisa da minha infância, entendeu? Eu quero que você esteja em uma infância que eu nunca tive! Ah, pai, mas eu queria que eu te chamasse de Tibi, Tibi é um nome tão feio! Vai, Tibi, deixa Tibi mesmo, fica bonitinho, ó, olha pra ele lá, Tibi, ó, chama de Tibi! Ai, pai, você é muito estranho, sabia? Nada a ver, nada a ver! Ai, pai, outra pergunta, por que que eu nunca posso ir lá brinhar com as outras crianças, eu não posso ir pra escola, eu tenho que morar aqui nessa caverna junto com vocês? Não, não, você não pode ir pra lá, entendeu? Não pode, nem pense nisso! Por que, pai? Eu quero ser uma criança normal, pai! Não, 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 não pode! Ai, eu tenho que brincar aqui, ó, aqui eu não tenho nada pra mim fazer, pai, olha isso! Brinca com o Tibi, olha só, brinca com ele! Ah, eu vou brincar com ele, mas eu não posso fazer nada, e vocês são muito estranhos, pai! Por que a gente tem todas as mesmas roupas? Ah, eu não posso explicar isso, não! Ah, por que que você não me explica nada disso? Você é muito pequeno ainda pra saber essas coisas! Lógico que não, pai, eu tenho dois anos já! Você é muito pequeno ainda Ai, pai, você me irrita às vezes, sabia? Para, para! Ai, filho, para com isso! Ai, tá, eu vou colocar essa roupa também, igual você põe Não, 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 tira isso aí! Se alguém te ver com isso aí, não tira! Olha, olha, agora eu... Tira isso! Olha a minha roupa, pai! Tira isso! Nossa, mas por que que eu não posso ficar com a roupa? Tira isso, pronto, obrigado! Por que que todo mundo pode ir ou não? Você não pode, entenda? Ah, eu sou diferente de todo mundo que mora aqui! É, diferente mesmo! Pode ir lá pro seu quarto, senhor, e vai brincar com o Tibi! Ai, meu Deus do céu, eu não quero brincar com o Tibi, pai! Eu quero falar com esses caras aqui! Oi! Não, 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 sai, 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 sai! Não, 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 vem que fala com eles não! Não, não! Por que que eles não falam comigo, pai? Dê um oi nem pra eles não falarem comigo, né? Para, para! Vem cá, filho, vem cá, filho! Eu quero falar com eles! Oi, tio! Tio! Para, filho! Ai, pai, tá bom! Ai, não posso nem fazer nada, vou ter que colocar minha cabeça aqui! Não, não, filho! Ai, não entre, minha cabeça é muito grande, pai! Você tá louco? Sai daqui! Ai, pai, não posso fazer nada! Ai, meu Deus, você quer se matar? Não, pai! Não dá nada! Só queria saber por que eu tenho que morar nessa caverna aqui, esse lugar esconderijo! Não posso fazer nada! Ninguém vai lá comigo, só você! Que droga de vida! Já falei, você não pode sair daqui porque você ainda é muito novo e não pode saber das coisas que eu faço, entendeu? Porque você faz coisa errada, por acaso? Não, você não tem que saber de nada, entendeu, filho? Ai, tá bom, então! Meu Deus, nunca vi um cara assim! Ai, eu vou ficar aqui no meu quarto também! Não posso fazer nada! Não posso falar com aqueles caras esquisitos! Não posso fazer nada! Não posso sair pra brincar com as crianças! Eu não posso fazer simplesmente nada! Que droga de vida! Ainda bem que eu tenho você, Tibi! Você é muito legal comigo, meu Deus do céu! Mas, Thiago, eu queria ver o que meu pai tá fazendo! A gente vai ter que dominar o mundo, porque a gente tem que dominar pra gente fazer aquela mudança que o Madara disse, entendeu? Todo mundo tem que me ouvir! A gente vai ter que acabar com aqueles ninjas que estão importunando o Madara! Vamos lá, vamos ajudar o Óbito, vamos ajudar todo mundo! E primeiro eu vou varrer a Vila da Folha! Vou varrer mesmo! Ai, tudo bem! Agora vocês têm que ficar quietos, senão meu filho pode ouvir vocês e ele vai querer fazer alguma coisa! Eu já ouvi, pai! Meu Deus, pai! Você é do mal! Você vai destruir a Vila da Folha! Meu Deus, pai! Eu não sabia que você era assim, pai! Eu não sabia que você era assim, pai! Ah, meu pai é do mal! Eu sou um salvador, filho! Eu vou salvar o mundo! Então me conta se é o plano agora, senão eu vou embora! Eu quero só... Ó, eu entendo! Um plano maior vai ser deixar todo mundo em um grande sonho infinito, onde não vai existir mais guerra nenhuma e ninguém vai mais precisar se machucar, entendeu, filho? Ah, mas... Nossa, pai! Eu não consigo saber que você era assim! Por isso você nunca me contou nada! Filho! Por isso que eu tenho que ficar aqui nessa casa sem nenhum amigo, por causa de você! Eu sou mal! As pessoas que entendem errado eu e o grupo aqui... Como que é o nome desse grupo? Ai... Akatsuki! Nossa, pai! Por que que você nunca me contou nada? Nossa, pai! Eu vou destruir tudo também aqui! Não, filho! Filho! Eu vou destruir tudo aqui! Não, não, não! Não, não, não! Alguém pode ver! Não, não, não! Eu vou destruir tudo aqui também com o meu junto! Não, não, não! Para, para, para! Para, filho! Por favor! Eu não sabia que você era do mal! Eu achei que você era um salvador, pai! Você vai pro seu quarto agora! Eu não vou, não! Vai sim! Ó, meu voo tá se espalhando! Ah! Você... Eu quero ver se você é um salvador mesmo, pai! Quero ver se você é um salvador mesmo! Consegui! Você é do mal, pai! Eu não quero mais morar com você! Você vai pro seu quarto! Ele vai ficar aqui dentro! Tudo bem? Tá! Eu não quero mais morrer no meu quarto mesmo! Nossa, o meu pai realmente é do mal! Meu Deus! Ele quer acabar com o mundo! Será que ele está nesse time? Que ele quer acabar com o mundo! Que ele quer fazer um mundo sem guerra, sem dor! Mas por quê? Será que o meu pai sofreu muito nessa vida pra querer isso? Nunca vi! Meu Deus! Mas tá! Uma hora ele vai vir me chamar pra comer! Eu também não vou! Já que ele me deixou de castigo! Quero ver! Filho! Vem comer! Tá na hora da janta! Eu não vou comer! Como assim não vai comer? Vou ficar aqui com o Tibi! Ele é a única pessoa que me entende! Filho! Eu não vou falar três vezes! Eu não quero! Tô aqui com o Tibi! Eu tô falando que eu não vou falar três vezes em comer! Entendeu? Eu não vou comer! Eu quero ficar aqui com o Tibi! Ah não! Ah não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, pai! Não, 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 não! Pai, pai, para! O que você tá pensando em fazer, pai? Pai! Só quero ficar aqui com o Tibi! Deixa eu clicar de boa com o meu cachorrinho! Agora você, filho, vai aprender uma lição! Que lixão, pai! Você vai sentir o que eu senti quando eu era criança agora! Fique longe daqui! Não, não, não! Fique pra trás! Não, pai, não, pai! Meu avô! Não, pai, meu avô! Não, pai, não, não, não! Tibi! Não, 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 pai! Não, não, não! Tibi! Não, 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 não! Pai, não! Não, não, não! Ele é meu único amigo, pai! Ele é meu... Não! Eu nunca... Eu falei que você teria que aprender a lição! Eu nunca vou te perdoar, pai! Eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar mesmo! Ele era meu único amigo! Agora você vai ver! Ah! Você tá com o... Rinnegan! Eu tô muito irritado com você, pai! Parabéns, filho! Você despertou o Rinnegan! Me dá um abraço no papai! Eu saio de perto de mim! Vem cá, filho! Vem cá! Eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar mesmo! Não, filho! O que você vai fazer? Você tirou tudo que eu tinha, que era o meu cachorrinho! Filho, eu vou ter que te parar, entendeu? Filho, eu vou ter que parar! Você não vai parar! Eu não quero saber de você mais, mas você tirou o Tibi! Era o único negócio que eu tinha, meu cachorrinho! Não se aproxima do Rinno! Não se aproxima! Não! Então você também tem um bichinho, então, que você gosta? Não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não se aproxima dele! Não! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar o seu corpo! Rino! Rino, por que você fez isso? Eu não vou te alimentar hoje! Nossa, poxa! Por que você matou o Tibi, pai? Por que você matou o Tibi, pai? Por que eu não tenho matado o Tibi? Era pra você aprender a lição, filho! Ai, ele tá atrás de mim de novo, meu Deus do céu! Ai, galera! Ai, galera! Esse Rusour Family foi do Pain, velho! Tipo assim, o Pain nunca teve um filho na lei, mas eu... Tipo, é uma história criada por mim, tá ligado, galera? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí! E deixem muito like aí embaixo! E deixem aí nos comentários o próximo Rusour Family que eu posso fazer de Naruto, sei lá! Fala um personagem aí, Trevor! Hum... Vamos ir... Pode ser o Jiraiya, até! É verdade, o Jiraiya Tsunade aí! Hum... Sim, não é nada? Hum, não é nada? Então, velho! Deixa muito like aí embaixo, galera! Dá uma boa sorte no canal do Trevor e se inscreve, mano! Que ele me ajuda nos vídeos, nos vídeos muito legais! Então, se inscreve lá, que é nóis, beleza? E aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat! Então, me segue lá também, que é muito importante! Beleza, galera? Então, é isso aí! Eu vou ficando com o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like! Valeu! Falou! E tchau, pai! Tchau! Não gosto de você! Você matou o time, pai! Você matou! Na verdade, isso aí era o time 2, né, velho? Porque o time 1, você morreu com você lá na sua infância, né, velho? É isso aí, galera! Valeu! Falou! E...